Hoje tá tudo atrasado aqui, mas tá tudo bem. Pelo menos estamos começando, né, pessoal? Boa tarde pra todo mundo. Boa noite quase, né? 10 pra 6 é boa noite. Que vergonha, né, Gabriel? Desculpa, gente. A internet aqui hoje do quarto tá uma porcaria. Simplesmente uma grande porcaria. Tive que reiniciar o computador, acho que umas 4, 5 vezes aqui pro negócio funcionar. Mas enfim, agora foi. Tamo com tudo pronto. Bora começar. Tá? Tamo aí com 84 pessoas na live. Quero o like de vocês. Quero fazer o passadão do Boa Tarde. Deixa o like pra gente poder fortalecer essa live. Por favor, vamos começar? Eu já tô feliz que o Rô tá aqui. Ô, Rô, comenta com a gente. Você tá aqui porque você tá de folga, amigo? Fala pra gente. Por que você tá aqui? Porque agora eu também fiquei preocupado. Sabe quando o coração dá um pulo assim pra fora? Boa tarde pra todo mundo que tá aqui, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu fico feliz de ver vocês aqui, mas também fico preocupado, né? Porque o Rô já tinha falado que tinha começado o trabalho novo. Boa tarde, Vini. Boa tarde pra todo mundo que tá aqui. Que delícia, gente. Que delícia. Vamos conversar, que hoje a gente tem bastante assunto, né? Ontem, inclusive... Você tá bêbada duas vezes na semana? Please, André, só você... Meu amor, eu adoraria. Adoraria, mas não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas a gente vai melhorar algumas coisas aqui muito em breve, tá bom? Deixa eu fazer o passadão do boa tarde. Essa semana tá complicada, tá corrida, mas tá valendo, gente. Ainda bem que vocês não largam a minha mão e tá tudo certo. Vamos lá. Vamos fofocar, gente, porque a gente tem assuntos sobre ontem, sobre ontem, pra falar. Aham. O que que foi... O que que, Mona? Igual diz o Gabi, né? O que que foi a entrevista da dona Vanessinha lá para o Fantástico, né? A gente tava nessa expectativa muito boa sobre as falas de Vanessa. O que que a gente tava esperando? Que a Vanessa fosse falar mais detalhes a respeito desse pós dela, né? Ontem a gente até comentou aqui na live que pelo pouco que havia sido divulgado fazia todo o encaixe dentro de um briefing muito grande que ela recebeu da equipe dela. Mas algumas falas chamaram a atenção nessa entrevista. Daqui a pouco eu quero pegar a opinião de vocês. Quem viu, eu quero pegar a opinião de vocês e comentar aqui no chat. Eu consegui ver o vídeo da entrevista. E aí, pessoal, foi assim... Foi um tanto... Um tanto quanto questionável, né? Tudo que foi colocado lá. O primeiro ponto é que a Vanessa falou que achou sua desclassificação justa, né? Por conta aí do... Do que ela fez lá no programa. Mas ela também não aliviou a culpa lá pro Davi, não. Porque, basicamente, o que ela disse foi Olha, eu não achei errada a minha expulsão, a minha desclassificação. Ela não fala expulsão, né? Não achei errada a minha desclassificação. Mas eu também poderia ter pedido a desclassificação do Davi. Ou seja, ela apontou que não houve o fair play do Davi. Não houve, né? Ela negou que perseguiu o Davi ali no programa pelo fato de ser negro. E também admitiu que topa encontrar ele aqui fora pra fazer um pedido de desculpas, né? No momento em que ela foi questionada lá pela Ceribelli pela Renata Ceribelli sobre se ela teria perseguido o Davi pelo fato dele ser uma pessoa preta ela falou o seguinte Não, não. O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes e outras pessoas incomodadas com ele muito antes do que eu vinha me trazer essas questões. Hoje eu entendo... Hoje eu entendo... Desculpa. Eu entendo o estereótipo do homem negro violento. Porque existe muito isso, né? De que as pessoas pretas elas carregam uma violência. Isso é dentro de um estereótipo, tá, gente? Porque as pessoas pretas falam muito sobre isso, né? De que o preto sempre é retratado muito dentro de um contexto estereotipado da violência que as pessoas pretas são raivosas e tudo mais. Então a Vanessa falou sobre isso. Hoje eu entendo o estereótipo do homem negro violento. Eu entendo muito isso agora. Entendo esse lugar de dor. Mas a minha intenção não foi essa. A palavra violento eu não disse. O que eu disse é que a forma que ele ia para o embate era agressiva e eu não gostava. Ela ficou muito surpresa também com a maneira que o público estava olhando ali ela dentro da casa. Porque realmente dava para ver que nem ela e nem a Yasmin e nem muita gente ali que acabou indo para um caminho que foi considerado por muitas pessoas como uma prática racista elas não estão enxergando isso. Elas não viram isso. Aí depois que sai é que acaba, né? Tomando conhecimento. Aí ela pegou e falou o seguinte. Olha, quando eu cheguei aqui na casa dela, né? Eu me assustei com a forma como as pessoas viram. Eu me assustei com muita coisa tirada do contexto. Porque a gente tem uma rede social muito problemática. Eu me assustei muito por ser chamada de racista. A gente, quando é colocado num lugar tão grave quanto a expressão ser racista, é uma roupa que eu não conseguia vestir, né? E aí ela falou que quer estudar mais a questão do racismo estrutural. Ela falou, olha, eu escutei muitas pessoas e escutei pessoas que têm lugar de fala sobre esse tema. O que eu quis dizer no vídeo é que eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento. Mas eu entendi que o que eu entendo sobre racismo estrutural e eu não entendo muito ainda porque eu tenho 12 dias fora da casa e quero fazer o letramento sobre isso. Eu quero aprender, quero entender. Eu sempre entendi de outra forma porque faltou tempo e faltou eu parar e estudar, né? E aí foi questionado, né? Se a Vanessa não enxergou essa perseguição como um racismo, então o que ela acha que aconteceu? Olha o que ela falou. Eu tinha um problema de convivência com as atitudes dele que me incomodavam. O que eu reconheci é que eu sou uma pessoa branca e privilegiada. Eu nunca vou saber como algumas palavras que para mim não tem efeito, que não tem efeito, que não tem nenhum efeito podem ser sensíveis a outras pessoas. Para mim sempre foi sobre jogo. Nunca foi sobre a raça, sobre a cor, né? E aí ela falou que, ela também admitiu, né? Que errou ao dizer que ele já tinha ganhado uma faculdade por causa dela e que por conta deste fator ele já poderia apertar o botão para cair fora, né? Aí ela falou o seguinte, a brincadeira com a faculdade foi um erro. Eu fiz uma brincadeira, uma brincadeira boba e eu tenho dificuldade de reconhecer. Porque para mim eu estava falando sobre o jogo. Eu sei quantas vezes eu fiquei muito bem com ele no jogo. Eu conversei com ele. A gente viveu ali tanta conversa e às vezes falou coisas que a gente não lembra, né? E aí quando foi questionada sobre ela achar a expulsão dela justa e ela falou o seguinte, sobre o prisma de dizer que é justa na regra do programa eu acho que foi justo. No fair play eu não acho que foi justo. E aí a Renata até questionou e esse trecho da fala da Renata viralizou nas redes sociais, né? A Renata questionou para ela o que ela faria se o contrário tivesse ocorrido e o Davi tivesse dado um tapa na perna dela. Aí a Vanessa falou na verdade aconteceu o oposto. A gente estava brincando de pique e bandeira e ele sem querer me deu uma rasteira que chegou a me machucar. Foi bem forte mas eu entendi que aquilo não era proposital e eu jamais levarei isso para algum lugar de agressão. Então quando essa acusação aconteceu eu me surpreendi. Eu poderia também ter usado essa regra ao meu favor ressaltou aí a Vanessa, né? E aí ela pegou e falou que acordou no dia da expulsão com um pé um barulho ensurdecedor. Vanessa confessionário. Pensei meu Deus o que é que eu fiz? Fui do jeito que eu estava sem sutiã de pijamão sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. Eu fui embora aos prantos. E ela continuou eu bebi um pouco mais da conta eu estava na festa super animada fui brincar na cama dançando com os braços eu lembro que minha mão encostou na cama e resvalou assim deu um esbarro no pé do Davi. Na hora eu percebi que tinha sido inconveniente pedir desculpas aí. E aí ela comentou também que vai pedir desculpas ao Davi. Ela falou olha se isso machucou ele sim eu vou pedir eu espero que eu tenha oportunidade de conversar com ele sobre isso. E eu preciso fazer um preciso recalcular minha rota melhorar a minha fala tratar isso com mais carinho da próxima vez na minha vida como um todo. E aí ela fez aí uma análise sobre o Big Brother ela falou muitas vezes eu chorei achando que eu não merecia estar ali dentro. E eu percebi o quanto eu faço isso comigo na vida inteira me colocando pra baixo sair do programa com a certeza de que eu sou capaz eu tenho força para enfrentar as coisas. Enfim essas eu coloquei aqui eu fiz a leitura gente do que ela falou ali na entrevista porque infelizmente eu não posso mostrar o vídeo porque se eu mostrar o vídeo aqui o YouTube vai me lascar. Opa que chegaram super chats o Rô tô de folga por alguns dias eu vou aproveitar Rô pelo amor de Deus aproveita tudo e a gente quer aproveitar sua companhia aqui também viu? Obrigado amigo pelo super chat obrigado de coração a Ale também mandou um super chat acho que ela falou o que quis sabe? Mas me chamou a atenção justamente ela não aliviar pro Davi porque o que vemos aqui fora dos artistas é sempre apoiando o Davi mas porque tem medo do cancelamento afinal ficar ao lado do queridinho do Brasil é muito fácil eu concordo com você Ale tem esse ponto também muita gente tem colocado o Davi num patamar porque entendeu que a torcida dele tá muito inflamada e as pessoas estão com medo de se colocarem contra o Davi só pra vocês terem uma noção semana passada na quarta-feira eu tava ao vivo lá no programa da Sônia e aí teve todo não um embate mas assim uma fala minha dentro do programa a respeito do Davi acabou viralizando nas redes sociais e aí o pessoal falou assim ah um povo que já não vai com a minha cara né demite ele Sônia ah você tem que demitir o carambaquato beleza no final do programa eu avisei eu falei galera seguinte semana que vem eu não venho porque eu vou estar numa viagem e tal vocês acreditam que hoje mesmo eu recebi várias mensagens várias mensagens não tipo pelo menos umas três no Twitter do pessoal comemorando que a Sônia me demitiu gente eu não fui demitido então assim a torcida tem uma parte da torcida do Davi que é assim se você não está segurando a mão do Davi você tem que morrer basicamente é isso você tem que se ferrar você tem que se dar mal você a gente está proibido de apontar qualquer incoerência do Davi então acho que as pessoas já por saírem muito queimadas do reality show né por conta de terem se se colocado de um lado oposto nesse jogo tem uma parcela da torcida do Davi que vai lá e fica te azucrinando e etc então por uma questão de principalmente os camarotes que estão muito mais dentro de um lugar onde eles conseguem já passam a vida inteira lidando com mentiras e enfim com essa falsa projeção de imagem então acho que tem um lugar mais tranquilo pra essas pessoas inventarem uma realidade paralela assim como eu também acredito que a Yasmin está fazendo um pouco isso sabe a Yasmin Brunet porque do nada ela já mudou também o discurso dela e a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho mas dentro da fala da Vanessa eu achei que foi coerente com a postura dela ela não está querendo passar pano pro Davi ela não está querendo colocar o Davi num lugar assim de santo injustiçado e tudo mais ela está assumindo que teve um embate com ele no jogo ela está assumindo e ela está colocando também alguns pontos que dentro da visão dela fazem sentido se fazem real sentido ou não está pra nós aqui interpretarmos mas eu acho que é isso que cabe aqui viu Alê dentro do que a gente está falando ela não deitou pro Davi ela não virou assim uma torcedora dele uma declarada amiga e tudo mais se colocou de fato assumiu a carapuça da vilã eu acho que ela assumiu alguns B.O.s aqui que ela precisava até pra construir a imagem dela mas que ela vai ter amizade com o Davi você acha? acho que nem ela quer com ele e nem ele vai querer com ela ele muito menos depois que ele ganhar o Big Brother meu amor ele não vai querer saber de ver a Vanessa na frente dele Gabi a gente vê esse medo até hoje com a Juliette ninguém pode nem achar a roupa dela de feia que a torcida inflamada não aceita infelizmente é isso eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa falando que Big Brother deixou de ser um programa de entretenimento já há um tempo deixou muito por conta não somente das pautas que são levantadas que eu acho importantes algumas discussões mas também porque as torcidas acabam indo pra um lugar muito criminoso não tô falando que torcer para o fulano ou beltrano é errado estou falando que tem gente que exagera perde a mão perde a mão mesmo obrigado pelo superchat viu meu amor obrigado de coração a Rê também mandou superchat o que será essa paixão cega pelo Davi sem discutir o rapaz em si será que estamos sem ídolos eu acho esse seu questionamento extremamente pertinente extremamente pertinente mesmo eu acho que assim tem muita gente que acaba adotando determinadas posturas em redes sociais porque isso dá engajamento né isso dá engajamento então vamos supor se você já declara torcida por uma pessoa que tá em alta você ganha um engajamento muito forte então eu vejo que tem muita gente que vai por esse caminho e vai gente não tô falando especificamente do Davi foi assim na época da Juliette foi assim na época do Arthur Aguiar foi assim no ano passado com a Amanda também então tem gente que acaba declarando torcida assim pra aquele que já foi eleito campeão meio que pra ganhar uma certa notoriedade ali na internet sabe fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão ali do mesmo lado mas são ídolos que duram pouco né dentro da questão midiática da coisa eu acho que o Davi vai sair muito bem financeiramente dali mas daqui a um tempo ele vai ser uma daquelas pessoas que a gente não vai ter mais tanta informação tanta notícia até porque nem ele quer seguir na área artística né mas é uma pessoa que durante um tempo tá comovendo aí a galera mas voltando aqui e obrigado mais uma vez pelo superchat mas eu acho que tem uma carência assim de ídolos hoje em dia né tem uma carência muito grande mas eu acho também que no caso do Davi especificamente do Davi ele provoca uma identificação muito grande por muita gente porque assim a gente não pode esquecer que a nossa população aqui no Brasil é majoritariamente de pessoas pretas e pardas né mais de 50% da população brasileira não é branca então assim a chance de muito mais pessoas se identificarem com o Davi pela questão racial é um ponto só que aí eu tô colocando só na questão racial e aí quando a gente for parar pra analisar a questão social tem muito mais gente pobre e ferrado de grana e que se identifica com o Davi né de ser meio brucutu meio brutão e tudo mais eu acho que vai por esse contexto mas uma coisa é você se identificar com a pessoa outra coisa é você de repente acabar cometendo alguns crimes na internet em nome em prol de uma pessoa que você nem conhece mas enfim falei 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 eu quero pegar a opinião de vocês porque eu tô há 15 minutos aqui carai falando do mesmo assunto bicho vocês são fuego vocês são fuego tem uma parte da torcida uma seita eu sinto essa vibe se discorda tem alguns que saem fora da caixa pois é o pizza tá aqui hoje sempre tem uns alucinados no meio das torcidas se você não torce pro Davi te chamam até de criminoso tem que gostar de qualquer jeito do Alecrim né eu acho que assim né gente tem que torcer pra quem você quiser mas é complicado né quando rolam essas essas perseguições né com os assessores como os deles eu também teria medo as pessoas não sabem refletir sobre os acontecimentos nas redes se tu é contra a opinião deles tu é ruim é verdade verdade é isso mesmo gente meu Deus a Ângela Vanessa ridícula não conheceu ninguém a Ângela já tá acreditando que ela não trocou ideia com ninguém né é disso que você tá falando porque teve uma parte ali do texto dela que ela fala conversou com pessoas né e tudo mais tem que ir Vanessa Banheirão se esmerdeando um pouco mais infelizmente hoje sai a Raquel e o programa está devido é amanhã né é amanhã ou mudaram acho que é amanhã Berlina aproveita que tá em Nova York dá um pulo aqui em Montreal minha casa ô meu amor Samara eu até iria eu já fui uma vez pro Canadá a trabalho já faz 11 anos 11 anos que eu fui ao Canadá e foi uma situação a trabalho que eu fui acompanhar uma gravação de uma série da Netflix foi a Netflix que me levou é mina é difícil né conseguir o visto pro Canadá o visto dura pouquíssimo e é caríssimo gente socorro mas ó um dia se Deus quiser viu um dia se Deus quiser hoje eu vou encontrar virtualmente uma espectadora aqui do canal gente eu tô bem feliz ela mora aqui a gente vai se encontrar virtualmente aí amanhã provavelmente eu vou encontrar mais uma brasileira que tá morando aqui em Nova York que acompanha o canal obrigado aqui pelas mensagens viu gente obrigado não há ai cacete tô tentando abrir aqui a mensagem hoje o computador tá difícil ai ai a Luísa lembra do meme ai meu Deus do céu pessoal vou pedir pra vocês fortalecerem aqui o canal com o like por gentileza já estamos com 1.155 pessoas aqui que delícia obrigado por todos vocês estarem aqui acompanhando peço de novo fortalecimento aqui com o likezinho de vocês pra gente fazer essa live continuar projetando e vamos seguir o baile porque eu falei pra vocês logo no título do vídeo que era a Vanessa e a Yasmin passando vergonha só que antes de eu falar da Yasmin eu tenho que falar uma outra coisa pra concluir de Vanessa gente acabou o namoro da Vanessa com o dado né acabou ela admitiu isso e eu achei quem acompanha aqui o canal há um tempo quem não tá chegando agora já acompanha aqui a gente há um tempo vocês viram que eu exibi aqui um trecho da entrevista que o Valcouto aquele tarólogo o vidente tarólogo obviamente que previu a expulsão da Vanessa certo nessa mesma entrevista e eu trouxe um recorte aqui do vídeo acho que já faz umas duas semanas isso ele também previu que o namoro da Vanessa e do dado chegaria ao fim gente ele acertou duas ele acertou duas da Vanessa assim ó e todas essas previsões ele fez no dia 20 de fevereiro então a Vanessa foi expulsa 11 ou 12 dias depois né que foi no comecinho de março que ela foi expulsa do programa então ele acertou que ela seria expulsa eu achei isso maravilhoso e agora também a gente tem a confirmação de que chegou aí ao fim do relacionamento da Vanessa com o dado então assim quem não assistiu a entrevista lá com o Valcouto depois passa lá no meu canal de podcast não é nada pessoal aproveita pra se inscrever lá também mas eu achei maravilhoso Vanessa já falou que não está mais com o dado ela admitiu que ainda tem sentimento que ainda gosta mas não está mais com ele agora sim vamos seguir aqui o baile gente vamos seguir o baile ó 1229 pessoas que delícia se inscreve aí e dá o like gente o que que foi o que que foi a participação de Yasmin Brunet lá no domingo a gente tem que fazer aquele puxão de orelha principalmente por conta do pessoal da edição do programa que cortou uma bela parte da entrevista que o Léo Dias havia antecipado no site dele falando que a dona Deia tinha assim sido meu tinha dado um puto esse colacho na Yasmin e que tinha entregado pra ela também um livro pra que ela um livro que se chama Macacos né ou Macaco não lembro o nome agora que fala sobre que tá dicas assim pras pessoas a terem um maior letramento racial entenderem melhor as questões do racismo né essa parte não foi ao ar e o livro apareceu lá na bancada e aí de repente assim num corte de edição o livro não apareceu mais e aí muita gente falando achincalhando porque a Globo cortou a Globo cortou a Globo cortou e aí depois gente quando eu fui ver o vídeo da entrevista eu entendi o motivo da Globo ter cortado e eu quero saber a opinião de vocês aqui pra saber se vocês concordam com isso ou não eu acho que eles cortaram as falas da dona Deia no momento em que ela entrega o livro e tudo mais justamente porque o que foi ao ar já foi um tanto quanto pesado na minha opinião foi e pesado não porque a Yasmin não merecesse mas se a gente for parar pra pensar que o Domingão é um programa mais voltado assim pra emoção pra família e tudo mais talvez o pessoal lá da equipe do Luciano Huck tenha entendido que a dona Deia se excedeu quando a gente viu o Rodriguinho indo lá no palco da dona Deia existia uma expectativa obviamente de alguém colocar ele no lugar dele mas a dona Deia não ficou em cima dele o tempo todo ela teve falas ali que foram bem pontuais e bem importantes mas com a Yasmin pareceu que o negócio foi muito 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 mais incisivo chegou o superchat aqui do W Lima chegaram dois do W Lima Vanessa deu um tiro no pé e a Maju pisou em cima obrigado aqui por esse superchat mais um do W Lima eu gostei do recado do MC Daniel não sei se foi pra dona Deia mas pareceu que foi teve esse lance também que ele deu um né eu entendi que foi pra dona Deia eu entendi que foi pra dona Deia mas a gente vai falar sobre isso já já obrigado aqui pelo superchat viu W Lima obrigado de coração sempre fortalecendo o canal quando você pode né obrigado a dona Deia eu vou colocar aqui algumas falas da dona Deia como que foi um pouquinho desse diálogo pra quem não acompanhou e aí basicamente a dona Deia deu um esculacho ali na na Yasmin Brunet falando que ela fez tudo errado com o Davi e aí esse tipo de fala esse tipo de discurso me leva pra um lugar assim de que na opinião das pessoas de algumas pessoas é o seguinte o programa hoje gira em torno do Davi é isso que dá a entender é isso que dá a entender até eu falo isso muito lá no deixo muito isso no ar ali no programa da Sônia também quando eu participo que as narrativas as construções na opinião de quem torce dos mais inflamados aí do Davi é de que o programa hoje se tornou em torno do que acontece com o Davi até existe um meme aí na internet da galera falando assim o que será que o Davi ia achar disso não é mesmo e eu acho que a dona Deia foi assim muito, muito, muito pra cima muito pra cima e aí ela teve falas do tipo olha, deixa eu pegar aqui deixa eu ver aqui até separei gente, cadê ela falou ela teve um momento que a Yasmin falou que estava até com saudade da casa aí a dona Deia pegou e deu uma invertida nela falou assim você olhou todo mundo lá aquela menina Beatriz cantando dançando e falando é o Brasil do Brasil sabe o que você falou ainda bem que eu não estou lá admitiu a Yasmin mas era sobre ouvir aquilo estava me irritando já a dona Deia tentou justificar a Yasmin e ela não, não quem está lá tem que ouvir de tudo e aí essa é uma fala bem equivocada é bem equivocada tem que ouvir de tudo não, não tem que ouvir de tudo gente não tem o pessoal tem o direito de não querer ouvir algumas baboseiras que são ditadas lá aí a dona Deia falou quando o Rodriguinho veio aqui eu defendi você mas hoje eu não vou te defender eu vou falar com você como se eu fosse a sua avó a Yasmin ai, tá bom meu Deus você fez tudo errado com o Davi eu não estou torcendo para ninguém lá imagina se estivesse né dona Deia estou falando a realidade e aí a dona Deia a Yasmin falou assim dona Deia eu estou sempre disposta e eu sei que eu tenho muito a aprender inclusive eu quero aprender mais e eu estou aqui realmente para ouvir porque o que aconteceu lá dentro da casa a gente estava com jogadores não com as pessoas então o que ela quis dizer assim ela não tinha uma questão pessoal com o Davi e sim com o jogo embora não tem como você dissociar uma coisa da outra né então esse papo essa justificativa da Yasmin eu também não compro e aí ela continuou né olha o texto inclusive o Davi é uma pessoa que eu respeito muito a história de vida dele ele como pessoa ele como jogador a gente teve embate sim a gente teve problemas de convivência mas eu estou aberta sempre a aprender onde eu errei ver alguns pontos que eu sei que eu me exaltei muito com palavras que eu não me orgulho nem um pouco aí a dona Deia ainda tem tipo deu uma puta alfinetada ali de verdade de coração lá pelo menos eu deixei muita emoção me levar em muitos momentos o que eu não me orgulho eu estou sempre disposta a aprender quero aprender disse aí a Yasmin né ela falou que e aí ela também foi questionada se ela foi de uma maneira muito indireta se ela entendia né que o que ela tinha feito ali com o Davi seria um ato de racismo ou não e eu acho que ela saiu pela tangente sem se comprometer mas a resposta foi boa eu ainda não tive tempo para processar tudo o que aconteceu como eu falei eu mal dormi até agora ou seja ela não assumiu que tenha sido racista ela não se colocou nesse lugar também de assumir uma situação por conta de toda essa cobrança que existiu em torno dela mas aí qual é o qual que é o contraponto nessa história toda a Yasmin foi lá foi sabatinada pela dona Deia e aí a dona Deia que meio que tem um passe livre na televisão para falar o que ela bem entende na verdade eu acho que pela primeira vez ela sofreu ela sofreu as consequências de ter se comunicado um pouco além da conta porque ela foi para cima da Yasmin e isso repercutiu muito, muito, muito mal muito mal mesmo tanto que na internet muita gente foi lá chamar a atenção da dona Deia inclusive o Sérgio Tristão que é um colega meu e ele trabalha com vários famosos inclusive ele trabalha com a Yasmin Brunet ele escreveu sem noção total e se achando a lacradora menos senhora tem muita gente falando ah, o empresário da Yasmin Brunet ele não é o empresário da Yasmin mas ele faz algumas coisas com ela só que aí teve muita gente muita gente mesmo começou a partir para cima da dona Deia a dona Deia é uma senhora de idade e tudo mais e a galera começou a pegar muito pesado começaram a fazer vários comentários etaristas vários comentários preconceituosos por conta do corpo da dona Deia que é uma senhora de idade sabe então para vocês verem como esse lance de reality show a gente chegou num momento em que ele deixou de ser divertido porque as pessoas não estão falando sobre o programa tem gente na internet que está preocupada em atacar um ou outro o tempo inteiro gente não é sobre isso eu acho que está certo questionar está certo a gente cobrar as pessoas pelos erros que elas tiveram mas não dá para ficar nessa troca de chumbo louco porque gente isso é um saco isso tira o barato de qualquer um de querer assistir o programa opa superchats da Samara você não precisa de visto de turismo para entrar porque tem visto ah você paga 7 dólares e pega autorização eletrônica olha bom saber bom saber Samara se eu soubesse disso antes talvez eu até conseguiria me programar mas eu estou indo embora amanhã mulher estou indo embora amanhã a dona Deia está começando a passar levemente do ponto convidado tem que ser bem tratado e as tretação para o Globoplay eu concordo super com você Samara muito obrigado pelos dois superchats obrigado do fundo do meu coração eu concordo com você eu acho que quando a gente pegou um pouco pesado quando a gente criticou a Thaís Fersosa nas sabatinas com os eliminados eu acho que também cabe aqui uma crítica a dona Deia porque é isso independentemente dos erros que as pessoas tenham cometido ali dentro eu acho que elas precisam obviamente ser questionadas sobre os erros dela tipo o que a Renata Ciribelli fez ali no Fantástico com a Vanessa que a Vanessa meio que se enrolou sozinha uma pergunta bem feita da Renata Ciribelli fez a Vanessa dar umas respostas também que não foram 100% bacanas essa é a função de quem entrevista mas a partir do momento que o entrevistador assume essa função de querer humilhar ou fazer justiça pelas próprias mãos acaba sendo muito 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 ruim muito ruim mesmo eu acho que as pessoas esses famosos que passam pelo BBB os participantes do BBB eles tem que fazer contato com os erros deles mas ninguém ninguém precisa ser mais humilhado em lugar nenhum e eu acho que esse toque vale para a dona Deia também ela também tem que tomar cuidado com as coisas que ela fala deixa eu pegar os comentários de vocês porque ó ó chat é um local democrático deve ser respeitado eu sempre respeito né o que a Lu está pedindo aqui Lu TMZ divulgou um vídeo muito estranho da Kate Middleton nem parece ela hum eu ia falar dela aqui gente ia falar dela aqui ó gente Deus que apareceu essas é tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado as pessoas acham que porque a pessoa é idosa pode falar o que quiser não gente eu tinha uma eu tive uma sogra no passado assim muito tempo que ela era uma pessoa muito sábia e ela já faleceu dona Terezinha que Deus a tenha é e a dona Terezinha era uma senhorinha muito bonita muito bonitinha com idade idosa demais e ela era de Sorocaba e ela andava muito de transporte público né andou e aí ela falava muito né dos velhos que davam em cima dela lá né dos senhorzinhos que davam em cima dela e ela falava assim ó não é porque a pessoa é velha que a pessoa é santa e aí eu fico muito com isso na minha cabeça eu tenho respeito máximo por todas as pessoas principalmente as mais velhas do que eu e tudo mais porque eu acho que experiência de vida conta muito mas isso também não é um álibi a idade não é um álibi pra pessoa ser rude a idade não é um álibi pra pessoa mais velha ser escrota ser mal educada e tudo mais então eu acho que que já que ela tá num papel de comunicadora ela também tem que saber o local da comunicação e a gente não pode esquecer que o Domingão é um programa mais voltado pra família não é um telebarraco não é um telebarraco né esse negócio de querer aprender não dá Yasmin não é criança Vanessa também no BBB Domitila Alface Sari Lumena disseram não estamos aqui pra ensinar ninguém sobre racismo e foram pessoas olha foram pessoas que tiveram boas participações né acho que a Dona Deia tá deslumbrada assim como todos que entram na emissora tem um pouco disso também né Yasmin lindíssima não deveria ter participado desse lixo de programa virou Big Hate Brasil Carlos eu acho que você matou a pau a definição tá muito bélico né tá muito desgastante gente a Dona Deia é das antigas por ela por ela era palmada da bunda e tá falando deixa a mulher ser feliz gente a Fátima tá querendo assim ó sangue 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 a Ruth tá falando que não achou tão pesado assim né a Globo faz isso com as pessoas turma da Lacrolândia 41 anos parece uma menina mimada dondoca vai amadurecer com quantos anos 50 60 tô voltando gente o que tá acontecendo aqui no chat pelo amor de Deus o problema que as pessoas ah não eu vou tapar nós pro Brasil né desculpa olha eu que louco hoje eu tô totalmente fora da casinha hoje né como se fosse hoje o problema é que as pessoas não sabem se posicionar sem ofender por isso que todo mundo tem medo de reality afinal todo mundo pode opinar não cometendo crime certamente matou a pau aqui matou a pau na fala viu Dani mesmo 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 eu acho que se deve falar algo sim mas jeito de falar se a dona Deia me fala algo de um jeito grosso que ela fala eu juro que eu daria a resposta na mesma proporção da cavalice da pergunta eu sou reativa tu é ariana ou escorpiana meu anjo onde que esses signos estão no seu mapa me conta não achei que a dona Deia disse nada demais no corte que foi ao ar os ataques contra ela e as menções ao filho foram desumanas sempre quando é um ataque eu também acho pesado independentemente da proporção viu por um lado os participantes pegaram pesado com o Davi sim mas a idolatria e esse exagero do fã clube passam demais do ponto concordo gente vamos seguir aqui vamos seguir aqui falei já da dona Deia tem uma coisa engraçada da Luana que eu quero colocar aqui pra vocês verem desse lugar eu não levo nem a poeira gente essa mulher é diva até indo pro tribunal até indo pro tribunal ela foi ter um acerto de contas com o Pedro Scooby basicamente foi isso esse vídeo ela gravou na manhã de hoje lá no tribunal judicial da comarca de Cascais em Portugal descalça ela disse desse local eu não levo nem a poeira ai gente qual que é a história por que ela gravou esse vídeo porque o Pedro Scooby entrou com uma ação na justiça contra ela e no pedido ele diz que ele pede pra que a Luana seja impedida de criticá-lo nas redes sociais em relação a criação dos filhos o homem entrou na justiça gente porque o homem não aguenta ser criticado entende o homem hétero passando mais uma vergonha passando mais um recibo foi na justiça pra tentar calar a boca da Luana Piovani porque ela como mãe na cabeça dele não tem direito de criticar a maneira como como ela vê o que ela faz com os meninos um sortudo que eu coloquei na luz que por isso hoje ostenta carros milionários na garagem está através da lei querendo me calar isso porque todas as vezes que eu falei falei das faltas dele mas também já o elogiei muito quando mereceu criticou a Piovani a gente não pode esquecer que as críticas da Luana é em relação à ausência do Pedro Scubi como pai e ele falhou muito 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 só que agora o bonito quer usar aí do poder da justiça né a gente sabe que a justiça lá em Portugal é extremamente machista é extremamente machista então todas as questões que nós temos no Brasil que hoje em dia as leis estão mais privilegiando as mulheres em Portugal gente o cenário é completamente diferente é completamente diferente outra rapidinha que eu trouxe aqui pra gente comentar gente caiu por terra o mito da geleia sim a Shakira veio a público pra dizer que não é verdade que ela descobriu a traição do Gerard Piquet através do pote da geleia de morango gente essa história era muito maravilhosa era muito maravilhosa e eu achava isso inclusive assim uma fala muito muito boa uma história muito boa imagina só você ter um pote de geleia na tua geladeira você percebe que tá mais vazio você fala é aí quem tá comendo a minha geleia e aí ela descobriu a traição mas isso não é verdade ela deu uma entrevista lá pro The Times e aí ela riu dessa pergunta e ela se divertiu obviamente ela falou isso não é verdade não é verdade eu fiquei triste com essa revelação porque afinal de contas ela tinha um prato cheio um prato cheio na mão pra fazer sei lá uma marca de geleia da Shakira isso é incrível mas enfim ela ela falou que com esse álbum que ela lançou o último que ela tenha colocado um ponto final sobre o fim do seu relacionamento porque ela lucrou bastante ela falou pausei minha carreira por causa do meu ex-marido última é uma balada que eu interpreto ao piano e espero que seja a última canção que eu escrevo sobre isso sobre ele senti que ainda havia algo aí preso na minha garganta e precisava tirá-lo disse ela aí sobre uma música recente que ela lançou seguindo aqui o nosso baile vamos falar dessa outra vergonha meu gente minha gente vamos falar sobre isso aqui olha nesse domingo o Robinho deu uma entrevista lá para o Domingo Espetacular ele deu essa entrevista lá para o Domingo Espetacular e basicamente o que ele tentou fazer tentou passar pano para si mesmo e dizer que ele não foi o culpado pelo estupro por ter participado de um estupro coletivo lá na Itália para quem não sabe o Robinho foi condenado a nove anos de prisão lá na Itália por conta do estupro coletivo essa entrevista foi dada ao Domingo Espetacular ele falou o seguinte fui condenado na Itália injustamente por nove anos por algo que não ocorreu e tenho todas as provas engraçado engraçado ele ter todas as provas dizer que não ocorreu e a justiça pegar várias provas mostrando o contrário mas enfim espero que a justiça seja feita que aqui no Brasil que aqui que aqui não Brasil eu possa ter a voz que eu não tive lá fora desculpa que aqui no Brasil eu possa ter a voz que eu não tive lá fora são provas tão relevantes mas para a justiça italiana não foram não sou esse monstro continuo sendo respeitoso e carinhoso sou inocente tadinho do Robinho tadinho ele disse né que ele relembrou que o episódio em 2013 quando o quando o Robinho encontrou né a mulher da de origem libanesa em Milão na Itália ele falou que estava com a sua esposa no lugar o Robinho falou que estava com a mulher dele no lugar e que ele tem printes de conversas que mostram que a mulher planejava se aproximar dele assim que ele estivesse desacompanhado aí ele fala o seguinte ó minha esposa foi pra casa descansar e eu continuei me divertindo com os meus amigos uma moça se aproximou começou a ter leve contato fomos a um lugar que dava para todo mundo ver e logo após o rápido contato com ela eu fui pra casa nada aconteceu além disso ela estava combinando de se aproximar só de mim quando a minha esposa deixasse o local o que eu tive com ela aconteceu muito rápido eu saí do local e fui embora pra casa tivemos trocas de olhares e beijos nenhum momento me empurrou ou falou para quando eu vi que ela queria continuar com os outros rapazes eu fui pra casa foi uma relação consensual e autorizada por ela ou seja olha o macho olha o homem ele fala que estava com a mulher dele na balada aí a mulher dele ficou cansada foi pra casa ele aproveitou que a mulher foi pra casa ele deu segundo o depoimento dele ele deu uns beijos na mulher em outra meteu o chifre na mulher dele que estava do lado dele até então meteu o chifre na mulher dele e aí ele vem com esse discurso de coitado meu amor não dá pra acreditar não dá pra acreditar e se essas provas realmente fossem provas provas assim de que não houve nada de errado e como que o cara tem a pachorra de falar que uma mulher que assim que foi comprovadamente vítima de um estupro coletivo como que ele fala que a mulher estava provocando uma situação onde ela tivesse uma relação com vários homens ao mesmo tempo foi comprovado que a mulher teve um estupro coletivo ai gente ele continuou falando em nenhum momento ela estava alterada temos imagens da mulher vista dançando com outras pessoas não era local fechado era um lugar bem calmo e ela não aparentou estar inconsciente estar inconsciente não lembra de tudo que aconteceu como ela diz que se lembra ela foi para outra discoteca e continuou se divertindo ou seja ele ainda tentou colocar em xeque a questão da lembrança dela isso seria completamente desnecessário se não tivesse sido comprovado que de fato o estupro não aconteceu não dá gente não dá tem áudios que comprovam que rolou o estupro tem os depoimentos tem vários documentos e a justiça italiana usou aquilo que foi comprovado aquilo que foi entregue ali de material muitas vezes os nossos advogados que estão aqui participando das lives sabem que muitas vezes as causas elas são ganhas na justiça por quem apresenta as melhores provas se o cara não conseguiu se o Robinho não conseguiu comprovar que ele foi inocente meu amor não é agora dando uma entrevista com roupinha branca e com cara de coitado que você vai pagar de inocente não é aqui no Brasil aqui no Brasil aí no Brasil ele até pode ter os fãs dele tem um monte de gente que ainda é fã dele e tal mas aos olhos da lei ele é um estuprador e esse título ninguém vai tirar dele porque aos olhos da lei da justiça italiana ele é um estuprador então se a mulher conseguiu comprovar que ela foi vítima de um estupro não é a entrevista com cara de coitado que vai mudar o curso da história não é mesmo não é mesmo pois é olha o Rô dando esse recado aqui ó dando esse recado e a esposa calada né Rose é a gente tem que tomar muito a gente tem que prestar atenção né como que a esposa do Robinho continua casada com ele depois de tudo isso tem coisas que ó só Deus explica mentira ele levou a esposa e voltou queria que ele cumprisse a pena aqui mas não tenho grandes expectativas a justiça aqui só vale para algumas pessoas pois é Claude no Brasil ele não vai cumprir porque né ele foi condenado na Itália e aí tem aquela história né de que os brasileiros quando eles são condenados em outros países vamos supor ele cometeu o crime lá fora e conseguiu voltar para o Brasil antes do julgamento então o Brasil não vai extraditar o Robinho para ele cumprir a pena lá fora ele vai ficar aqui no Brasil nunca mais ele pisa lá nunca mais ele pisa na Itália porque se pisar lá vai ter que cumprir os nove anos nunca mais ele vai ver vai dar rolê de barquinho em Veneza nunca mais vai ver a torre de pisa nunca mais se pisar lá tem que passar nove aninhos ali na cadeia o Daniel Alves que está preso lá na Espanha ele estava tentando conseguir na justiça um habeas corpus para conseguir aproveitar para conseguir cumprir a sentença em liberdade justamente para vir para o Brasil e não passar nenhum tempo preso porque o Brasil não manda ninguém para fora para responder por esses rolê não é gente é bem complicado e a mulher é sempre culpada né Fê pensa ele pagou os melhores advogados da Itália se eles não conseguiram inocentá-lo pois é Daia concordo com você o dinheiro na cabeça de miolo mole dá nisso eles acham que Itália as leis não funcionam igual no Brasil e quebram a cara e quebram a cara tem gravações condenado é condenado decisão não se discute e se cumpre isso aí Renato é isso aí ainda mais né em história como essa mas era só ele não se aproximar da mulher né ela poderia planejar o que quisesse que nada aconteceria é isso é isso é como se a mulher fosse a responsável por ir lá abrir a calça dele fazer o negócio o Robinho o Robinho do Robinho se animar a mulher é a grande vilã né não foi ele que deu um passo afora na própria mulher pra ficar com outra na balada não foi tadinho tadinho Tati semana que vem eu volto a usar a vinheta que você me deu tá prometo semana que vem semana que vem semana que vem bora falar falamos já vamos seguir aqui o baile porque tem mais uma notícia importante gente eu deixei a foto do Davi perdida que era pra ter colocado lá pra cima ignorem vamos falar dessa treta aqui antes de eu falar da treta vamos ver o vídeo porque estamos aqui ó Fábio Assumpção e Daniel Alvim Fábio Assumpção dispensa apresentações o Daniel Alvim também é ator ele já fez várias novelas na Record várias novelas no SBT e os dois saíram na porrada nesse fim de semana pois é num bar gente que eu já frequentei muito antes da pandemia com os meus amigos se chama Sujinho na Consolação é um lugar super tradicional que muitos atores vão lá frequentar e não é o nome é sujinho mas o lugar é limpinho tá gente tem uma comida muito boa os pratos lá são muito bons viu uma comida muito boa e aí olha o que rolou o futuro é o dia não vem não vem aqui ó parou vai ajudar frustrado do caralho miserável enfia teu irmão no caralho vem sozinho porra babaca do caralho vem aqui se é teu irmão não c**** vem comigo segura 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 não c**** opa 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 enfia teu irmão no c**** s*** b route um uma perda sigura si se é teu irmão que ... é sono ir negra assim segue Todo mundo muito manguaçado no rolê, né? Todo mundo muito manguaçado. O Daniel Alvim, gente, ele já foi casado com a Mel Lisboa. Ele já namorou a Paula Burlamac. Ele namorou uma outra famosa. A Débora Falabella também namorou ele durante um tempão. E hoje ele tá casado com a Helena Ranaldi. Tem... Só pegou mulher linda, né? E ele não é um ator, assim, muito da televisão. Faz muito tempo que ele não faz nada na televisão. Ele é mais do teatro, né? Ele faz muitas peças de teatro. Como ator, como roteirista, diretor também, acho. E eles estavam lá no Sujinho, que é esse bar em São Paulo, que é frequentado pela galera das artes também e tudo mais aqui de São Paulo. Lá de São Paulo. E rolou essa situação. O Léo Dias disse na coluna dele que ele chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o Daniel Alvim. O Daniel, o Léo Dias disse isso. Que rolou esse boletim de ocorrência. Mas o pessoal já tá me falando aqui que eles acabaram de divulgar um vídeo onde disseram que tá tudo bem. Deixa eu até ver. Deixa eu pegar aqui no Instagram do Fábio Assunção. Que aí a gente já mostra o vídeo agora também. Só que o que me chama muito a atenção e que eu acho que também chama a atenção de muita gente é o fato do Fábio Assunção já ter sido flagrado tantas e tantas vezes. Ah, tá aqui o vídeo. Opa, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou colocar... Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Mas então, o que eu tava falando o que me chama a atenção é que o Fábio Assunção já foi flagrado tantas e tantas vezes em situações vexatórias. Cara, chega a dar dó de vê-lo assim. Vamos colocar o vídeo e aí a gente já fala sobre isso. ... ... ... ... Ops, deixa eu colocar aqui. ... ... Vamos começar de novo. Bom, na sexta-feira a gente saiu. A gente foi jantar juntos. Eu, Helena, Isa e Fábio. E num determinado momento da noite a gente tava do lado de fora lá do restaurante que a gente tava e começamos a conversar pra avaliar e política de um monte de questões e enfim, tive algum gatilho que o Fábio, que é meu irmão colocou alguma coisa que na hora ali eu perdi o controle a gente virou uma discussão uma discussão e eu pedi controle e pedi desculpas pra ele nos encontramos no dia seguinte almoçamos ficamos juntos porque a gente vem aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com com o fato de enfim, de estar de cabeça quente de ter se descontrolado e e de não ser da nossa ainda da minha da sua enfim Fábio, que eu sei que não é que é meu irmão a gente é irmão cara, a gente é muito irmão e quando essa foi escalonada e aí enfim não veio dar nenhuma satisfação assim na internet é porque as pessoas filmam e aí colocam de um jeito assim que e então a gente vai deixar claro que enfim essa não é a nossa não é o que a gente pratica não é o que a gente gosta e mas a gente se gosta e acho que amigo é isso briga discute faz as pazes e vida que segue entendeu aí hoje a gente se assustou porque veio essa notícia então a gente está aqui enfim e eu peço desculpa se eu te ofendi em algum momento mas já te pedi já te pedi agora te peço aqui publicamente desculpa irmão desculpa isso aí abraço isso aí um junto bom na sexta gostei dessa carinha de ressaca vocês gostaram da carinha da ressaca sabe aquela carinha que você fala assim fiz merda mas no caso deles a merda tem uma outra proporção né tem uma outra proporção a cara de bêbado dos dois arrependido arrependidíssimos assim acontecem brigas acontecem mas aí no caso de uma pessoa do nível do Fábio Assunção que já fez tanta coisa bacana artisticamente falando é um puta de um ator um puta de um ator o Daniel também assim é um puta incentivador de teatro um puta artista é vergonhoso é vergonhoso vê-los assim vergonhoso e dentro do discurso deles fica parecendo que a culpa da situação toda foi da imprensa a culpa parece que é do Léo Dias parece que a culpa é do Léo Dias só que numa dessas num descontrole desses sorte que nenhum deles pegou uma garrafa que pegou sei lá um pedaço de pau uma pedra sorte é sorte porque os dois estavam bêbados e aí não tem essa depois de se abraçar ai porque é meu irmão é meu amigo eu te amo ó essas coisas acontecem mano vocês viram o soco que o Daniel foi pra cima do Fábio Assunção se o Fábio não tivesse aquela malemolência de desviar teria pego em cheio a cara dele e esse tipo de coisa não é exemplo pra ninguém não é exemplo pra ninguém então assim inventem a desculpa que quiser mas pô o que eu fico triste é que as pessoas passam do ponto exageram na cachaça não tem autocontrole o Fábio que é um adicto né embora ele tenha melhorado muito nunca mais tenha tido aquelas crises por conta do uso desenfreado de cocaína que era o caso do Fábio não sei se é ainda ele que já passou por tantas vergonhas tantas vergonhas passar por mais uma dessa e não dá pra ficar colocando a culpa na imprensa não dá não dá se essas pessoas fazem isso na esfera pública no meio da rua gente imagina o que elas não são capazes de fazer em casa e esse contexto da violência o Fábio Assunção é um chamado de atenção pra ele é um chamado de atenção pra ele porque vocês lembram que ele tava casado até pouco tempo eu acho que foi quando que ele se separou foi foi em novembro foi em novembro que ele se separou que terminou o casamento dele outubro ou novembro e no dia seguinte ao término né o anúncio do término aí as mulheres dele deu a entender que foi agredida em casa então assim por que que o Fábio Assunção está tão violento assim o que que está acontecendo com ele a culpa não é da imprensa a culpa não é da imprensa então olha qual é a problemática nessa história toda a mulher de a ex-mulher dele já deu um aviso no final do ano passado de que dando a entender que tinha sido vítima de violência doméstica a gente vê o cara se exaltando indo pra porrada no meio da rua com um dos melhores amigos dele o Fábio Assunção está numa situação onde ele precisa de novo se cuidar e a culpa não é da imprensa a culpa é tua porque quem coloca as coisas pra dentro do teu corpo é você a opção de beber é tua óbvio que a pessoa quando está num vício é outra história a gente já está falando de um problema de saúde né porque os vícios vão pra esfera da saúde mas gente não vem culpar a imprensa pelas vergonhas que vocês protagonizam publicamente não vem eu acho disso uma vergonha sem tamanhos um beijo pra vocês dois que vocês fiquem bem mas pô pelo amor de Deus hein culpa é da cachaça né pelo amor de Deus ninguém está falando de uma garota que ficou abandonada com um bebê recém-nascido se interna e se trata pois é colocar a culpa na imprensa é sempre covardia ao meu ver eu concordo velhos e desequilibrados a culpa é minha se eu coloco eu amei nessa ele está gato né ao vivo exatamente Perline disse tudo muito corretamente digo mais acho que o Fábio não se responsabiliza por nada pode reparar que no vídeo ele não divide a culpa com o amigo as estrelas brigando depois estão se esfregando confusão tem um cheiro atrás a culpa é sua sua e sua e que me compre um sorvete pois é já foi né eles foram namorados essa senhora é um saco Perline mais um motivo então só que dava pra ver que os dois estavam alterados alteradíssimos deu pra ver pela movimentação dos corpos na hora da porrada eu me fazer de vítima eu não tô no Big Brother mulher eu me fazer de vítima quem se faz de vítima é o Davi eu tô aqui só trabalhando meu amor tá tudo bem as estrelas brigando depois são se esfregando ah já vi isso daqui vamos lá da Fernanda Rodrigues não lembro não lembro não lembro não lembro enchem o cu de cana e vão falar sobre assuntos que não dá pra falar em certas ocasiões engraçado porém vergonhoso não acho justo falar sobre o que o Fábio passou uma coisa não tem nada a ver com a outra Amanda eu acho que faz parte do contexto não é porque ele passou ele ainda enfrenta isso o problema é ele querer julgar a culpa da divulgação disso na imprensa né o problema é esse o problema é só esse é meus amores é isso Fábio estava ontem na TV Cultura e falou que levou até o filho na reunião do AA que ele frequenta nossa ele ainda frequenta o AA caraca recaída não é engraçado ele tem uma doença incurável a luta pra ficar longe de drogas e álcool é grande então pelo visto né Marceleira não tá lutando tanto assim não viu não posso julgar tive meu super pilex mas amizade boa é assim pau num dia amizade no outro xingamento no próximo amizade no outro quem nunca ressaca a moral da gota isso aí Fábio era dependente qualquer copinho vira o cara no diabo é é isso aí Edna a lua não é engraçada né os caras faziam uma badena e achavam que ia ficar ileso pois é isso aí minha gente olha obrigado aqui a todo mundo ele não é meu amigo não Bruninha não é e nunca foi nem quero saber dele inclusive essa Dona Déia é muito grossa sem limite não é porque ela é uma senhora que pode falar o que pensa ela já foi muito desrespeitosa várias vezes até com o padre é pois é o Alvinha é gatão minha gente obrigado mais uma vez pela companhia de vocês hoje aqui obrigado pela paciência em esperar a live que começou atrasada vou pedir pra vocês darem o like vamos fazer a nossa última pauta aqui ó vamos fazer a nossa última pauta que é o nosso pedido aqui pra mostrar como que tá o rotalhado pelo visto não vai ter como né Vini pelo visto não tem salvação pra Raquel vamos ver se é minha internet Jesus amado que humilhação coitada que humilhação pra Raquel gente ela não merecia passar por isso gente que desnecessário sério gente pô não sei não gostei desse percentual aqui não hein tudo bem ela tudo bem ela ser eliminada eu acho que ai gente é muita coisa essa menina não fez nada ela só não tá no time do Davi ai não gente pelo amor de Deus não gostei não gostei não gostei eu acho que ó esse índice entra numa caixa do índice de rejeição cara e aí quando eu vejo gente assim com mais de 90% dos votos eu fico lembrando da Carol Concado Nego Di sabe da galera do BBB21 que fez coisas muito bizarras ali dentro o que que a Raquel fez cara tadinha tadinha que ela receba muito acolhimento que ela seja muito acolhida aqui fora porque uma coisa é a gente tirar uma pessoa que fez um monte de cagada de lá de dentro tipo a Yasmin Brunet tipo o Rodriguinho que esses dois sim mereciam sair com mais de 90% não a Raquel coitada caraca mano que mancada tudo bem que ela tá indo com a Bia e com a Alane que são duas participantes fortes e tudo mais né ai gente não merece não não merece fiquei até triste agora de ver esse percentual viu poxa mas é isso né é o público que vota e a gente já sabe quem vai ganhar o programa mesmo não é verdade a gente já sabe quem vai ganhar então quanto vai quem vai sair primeiro quem vai sair depois não importa mas coitada da menina do jeito que as coisas vão é que eu acho também o que pesa aqui com a Raquel é que o fato dela ter ficado tanto tempo tanto tempo na figura de planta da casa teve muita gente que não simpatizou com ela né não criou uma torcida não à toa ela tem poucos seguidores no Instagram e tudo mais né mas eu acho que é uma marca tão ruim para a pessoa tão ruim tadinha ah eu queria viu Fê queria queria muito que ela ganhasse mas isso aí né bora dar um like aqui gente bora dar um like para fortalecer a nossa live para o YouTube continuar distribuindo hoje minha gente eu andei tanto 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 nessa cidade tanto tanto eu estou até cansado mas 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 amanhã eu estou indo embora daqui indo embora e eu agradeço demais a paciência de vocês demais a paciência por hoje porque hoje foi bem conturbado então vou pedir só para vocês mais uma vez deem um like no vídeo para o YouTube continuar distribuindo quem ainda não se inscreveu no canal se inscreve a gente está pertinho de bater 21 mil inscritos aqui me dá essa força me dá essa moral amanhã eu estou de volta espero que no horário certo não me abandonem não solta a minha mão até amanhã pessoal tchau tchau viu